Você é uma pessoa muito sentimental, isso é bom, é verdade ou não? Baruch Hashem, você é uma pessoa que tem que ser porque você compra o meu CVs Obrigado, fala, qual que é a pergunta? A primeira coisa que você falou de presente, passado e futuro que é com combinação que aí dá a perfeição da coisa O que eu ia perguntar, você falou que a pessoa se é vulnerável quando o autor fala que o homem quando ele casa com a mulher que é a Yule, passar errado Sim É isso? Os dois já nenhum é ele mesmo? Porque cada um é ele mesmo, mas o todo é uma outra coisa Na verdade, cada um continua sendo ele mesmo Eu entendi o que você está falando Cada um continua sendo ele mesmo Mas isso tem a ver com esses vulneráveis? Você falou que o Yule, passar errado Quer dizer, então que cada um já não é mais ele Sim, por outro, é assim, porque cada um continua Mas juntos eles formam uma terceira coisa Não é para você parar de ser você mesmo Mas você vira você mesmo dependente de uma outra pessoa Essa mistura do você mesmo com a outra pessoa Mas se misturando, não pode ficar cada um na tua Aí vai Yule, passar errado Vocês formam, por que eu falei isso? Porque às vezes um anula o outro Às vezes o homem anula a mulher, a mulher anula o homem E também fica só um Não resolveu o problema Por isso não pode deixar a mulher mandar Mas não pode mandar nela também Certo, Arasi? Fala, o que mais? Alberto, você tem uma pergunta? Nili Fala, Rabino e Rafael Isso que eu tentei falar no final, mas eu ia me prolongar muito Mas Porque o problema das emoções Só para responder a tua pergunta O problema das emoções, como eu falei Já que cada um tem a sua Automaticamente parece algo muito egoísta Tá bom, eu estou super feliz agora Mas eu vejo que o outro está triste Eu devo ficar nessa Ou eu devo me preocupar pelo outro Entendeu? Porque se eu quiser sentir Eu vou ficar feliz Então aparentemente as emoções são algo Muito egoísta Por isso que eu falei que precisa do intelecto O que o intelecto faz? O intelecto ele te mostra Como ao mesmo tempo Você pode estar feliz Mas você não nega Isso é o mais difícil de todos Você não nega o sentimento da outra pessoa Como você faz isso? Quando você entende Que a beleza dos teus sentimentos Não é porque eles são teus Porque aí vira uma coisa, sabe De poder Não, eu estou me sentindo bem Então não importa como os outros estão se sentindo Para você conseguir ao mesmo tempo Se sentir bem Mas você está preocupado com o sentimento alheio Você precisa entender que Tudo é parte do mesmo sistema Vamos falar assim Quer dizer que o teu sentimento Ele é importante Porque ele é parte do infinito Que é Hashem Que ele está em todas as pessoas por igual Então ao mesmo tempo Eu posso estar me sentindo assim Mas eu preciso me infiltrar No sentimento do mal para a pessoa É muito difícil de fazer isso Entendeu? Mas quando a pessoa Ela tem a humildade Essa que é a palavra Entendeu? Quando ela tem a humildade De reconhecer Que os sentimentos deles Só são importantes Porque Deus Vou falar em palavras simples Por que que teus sentimentos são importantes? Não porque você é o máximo Vou falar em palavras simples Se você achar que teus sentimentos são importantes Porque você é o máximo Então você vai ser muito egoísta E arrogante Mas se você entender Que teus sentimentos são importantes Porque Deus resolveu te fazer assim Então é culpa de Deus Não é tua culpa Entendeu? Quer dizer Quer dizer Você está associando A algo muito maior Então você não vai ser egoísta Por causa disso Você vai saber Se desprender Dos teus sentimentos Está para entender um pouquinho? Bequite Talvez agora Vamos fazer uma aula só sobre isso? Podemos Mas agora já está marcado Fala Você falou que a razão Está acima das emoções Como é que faz Para cancelar Um sentimento ruim? Você falou Um pensamento ruim Eu não me aprofundei Tanto nisso aqui Mas é mais ou menos assim Uma pessoa Um pensamento ruim Um pensamento ruim Eu expliquei mais sobre emoções Eu perguntei sobre emoções Mas pode ir junto É mais ou menos assim Tudo que você bota na tua cabeça Lembra que a gente falou No começo da aula Que o intelecto está acima da emoção Ele consegue controlar Então vamos dizer Lógico que tem casos Que o cara vai pisar E no psicólogo E depende do nível do trauma Entendeu? Às vezes não vai resolver Só a força de vontade Mas na maioria das coisas Você consegue se controlar Por quê? Porque as tuas emoções Elas são fruto da razão Elas são fruto Então por exemplo assim Eu tenho muito medo De uma certa coisa Se eu parar de pensar naquilo Percebe isso Eu não vou ter medo Mas às vezes é muito difícil Esse que é o ponto Se a pessoa é traumatizada Com um cachorro Não adianta você ficar falando pra ele Não, não Mas é bonzinho Entendeu? Quer dizer Aí vai ter que fazer um processo Muito mais forte Mas o processo está todo na cabeça Ele precisa entender Que cachorro não é perigoso Então todo o processo Das emoções Como você controla ela É mudando as ideias Quer dizer, se você mudar As suas ideias Você consegue ter Um controle sobre as emoções De acordo com o Tânia Que é o livro Base da Hassidut Qualquer ser humano do mundo Consegue controlar As suas emoções Então por mais difícil Que pareça Você fala Não, é impossível Não dá Vou estourar Porque você quis Eu sei que é difícil Pensar dessa maneira Mas se você quiser De verdade Você consegue Se acalmar Porque tudo depende Das ideias Vamos dar um exemplo Você está morrendo de raiva De uma pessoa Mas por que você está com raiva? Porque você está pensando Todos os podres Daquela pessoa A todos os pontos negativos Se você consegue Agora na tua cabeça Pensar o contrário E sempre dá pra pensar O contrário Não estou falando Que aquela pessoa é o máximo Mas você pode começar A pensar Meu, ele é assim Porque ele é um coitado Ele é assim Porque ele está com inveja de mim Ele é assim Porque, quer dizer Se você consegue Com o teu intelecto Modificar a maneira De enxergar aquela pessoa Você vai se acalmar Então não adianta A pessoa querer se acalmar Falando pro coração Calma, calma, calma Você vê uma pessoa Que está nervosa Você fala calma Ele fica mais nervoso ainda Porque não é esse o jeito De você acalmar as emoções O jeito é Mudar as ideias Sério Você tem que botar Na cabeça daquela pessoa Primeira coisa Que você tem que falar Pra ele é o seguinte Você tem razão Ele é um canalha Mas por que Que ele é um canalha Você tem que ir mais profundo Aí você começa a analisar E você começa a achar O cara um coitado Em vez de raiva Você começa a ficar com dó Entendeu Então esse é mais ou menos O processo Que a gente É um exemplo Apenas que eu dei Mas sempre que a gente Modifica as ideias A gente consegue Controlar as emoções O Graf Dester Está bem no Sim O Graf Dester Um dos livros Para traduzir dele De Mussar De Mussar Em busca da verdade Ele é mais longe ainda Ele falava pra pessoa Um cara que ele não gostava Eu te adoro Na mente dele Eu te adoro Tudo de bom pra você Sai que zin Sabe E aí É assim que ele se trabalhava É um sistema Mas o cara tem que acreditar Pra isso Sério Ele tem que acreditar Ou seja Ele é um cara religioso Então ele Ele quer amar Então ele fica botando Te adoro Mas você pega uma pessoa Por exemplo Que ele não tem uma fé tão forte Ele fala Não, por que eu quero adorar Aquele cara Então aí você precisa Ir pra um caminho mais Tem que ter um cara Que fazia isso Que fazia isso Um aluno dele Da Esivar Que era insuportável Ele não suportava o menino Ele colocou o cara Na frente dele E deu uma bolsa de estudos E chamava o cara Pro Shabbat Até ele gostar dele O cara que ele menos gostava Ele começou Esse é um outro sistema Que é mais pelo comportamental Existe isso também Que é você não tentar mudar Pelo intelecto Porque lembra Nesse sistema Hoje eu não consegui explicar ele também Mas isso é o intelectual Isso são as emoções E aqui é a prática Você pode mudar Se o teu problema Tá nas emoções Você pode mudar Ou com o intelectual Ou com a prática Então o caminho Que eu tava explicando agora É você mudar as ideias Pra você mudar as emoções Mas como o Paulinho falou agora Você pode fazer o sistema inverso Que alguns rabinos aconselham Que é você mudar por aqui Então por exemplo Você detesta o cara Então vai lá e traz um copo de água Pra ele É meio o caminho do contrário Quer dizer Você vai lá E pega a pessoa que você menos gosta E começa A fazer favores Pra aquela pessoa E sem perceber Você vai começar A mudar Você pode mudar De dentro pra fora Ou de fora pra dentro São sistemas diferentes Obrigado por virem